A China e a Rússia estão fazendo um acordo para criar todo um novo sistema de transferência internacional só deles, um SWIFT todo novo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por querido Papai Noel, eu quero um tanque de Natal, dindinhos contra o sistema, desalienado e Caio Rolando. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que está rolando toda uma tensão. A gente falou sobre isso, a tensão entre os Estados Unidos e Rússia e não sei o que lá. E recentemente o Washington ameaçou de sanções à Rússia em caso de agressão contra a Ucrânia. E uma dessas sanções seria a retirada da Rússia do SWIFT. O que é o SWIFT? O SWIFT é uma empresa particular que é sediada na Bélgica, mas que se especializou em fazer transferência de dinheiro entre países e acabou se tornando um monopólio nisso daí. Ela tem contratos com bancos em praticamente todos os bancos. E daí você consegue fazer o chamado wire transfer. Você consegue mandar dinheiro da sua conta aqui no Brasil para uma conta em algum outro país do mundo. É ruim o serviço que eles prestam, é demorado, leva 3, 4 dias para o dinheiro cair, coisa e tal, mas funciona. Não tem muito problema não. O dinheiro cai na conta direitinho, é caro, tem uma taxa e coisa e tal. Eles fazem a transferência de valor naquela moeda particular e depois você é responsável por fazer o câmbio para a sua moeda, se for o caso. Então basicamente o grande ativo da SWIFT é justamente esses acordos com todos os bancos do mundo. Então beleza, porque a parte eletrônica da coisa mesmo, olha só, essa rede já foi muito anterior à nossa era da tecnologia. Eu já mandava esse negócio via telegrama, via coisas, mecanismos altamente precários lá no início da coisa. As ordens de pagamento eram muito mais complicadas. Hoje em dia é tudo eletrônico, vai tudo pela internet. Então do ponto de vista tecnológico é trivial mandar dinheiro, mas esses caras só têm realmente a grande vantagem que eles têm, é o contato, eles têm os contratos com vários bancos no mundo todo, com vários países no mundo todo. Então ele tem essa vantagem. E a sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Enfim, qual que é a ideia aqui? Como a Rússia, como os Estados Unidos ameaçou tirar a Rússia disso daí, isso é um problema para qualquer país. Porque hoje em dia muitos acordos, muitas vendas, compras e coisa e tal são feitas usando o SWIFT e ameaçaram tirar a Rússia. Então o que a Rússia está fazendo? Está ameaçando criar um concorrente para o SWIFT, fazendo inicialmente eles e a China, já é um primeiro passo, depois evidentemente eles vão sugerir outros países. É lógico que num primeiro momento isso aí não tem muita força, porque a grande vantagem do SWIFT é justamente que você pode mandar dinheiro para qualquer país do mundo, literalmente qualquer país do mundo. Então até eles chegarem nesse nível, eles conseguirem acordos com vários países, vai demorar. E mais do que isso, se os Estados Unidos estão planejando fazer boicote contra eles, é natural que o próprio Estados Unidos não vai aceitar esse novo meio de pagamento, seja ele qual for, e muito menos, e também vai pressionar os outros países que são aliados aos americanos a não aceitar essa nova rede, seja ela qual for. Então na verdade isso daqui parece um negócio do tipo a Rússia falando assim ah não, nem ligo com esse negócio de SWIFT, mas na prática eles não têm muita saída não, eles seriam realmente prejudicados com isso. Curiosamente existe uma solução muito mais simples do que construir um sistema desse novo do zero, né? E vocês já sabem qual que é, né? Por que eles não usam o Bitcoin para transferir dinheiro? É uma coisa muito mais fácil, muito mais tranquila, não precisa de ficar fazendo acordo com bancos em países, ficar obtendo licença de país, e eles podem vender coisa até para os Estados Unidos, porque como é que vai fazer? Os Estados Unidos vão impedir o Bitcoin? Não tem como, não tem como. Então, na verdade, essa coisa toda aqui, eles estão falando que vão construir um novo sistema financeiro e coisa e tal, mas não é para dizer tipo assim, ah, vocês vão cortar o SWIFT? Não, não tem problema para a gente não, a gente vai fazer um novo. Eu vou fazer o meu próprio SWIFT todo novo, com prostitutas, como diz o Bender, né? Eu vou fazer minha própria festa, com comida, bebida e prostitutas. Quer saber? Esquece as comidas e as bebidas. Então, beleza. É isso daí. É mais ou menos isso que a Rússia e a China estão falando que vão fazer, né? Vou fazer minha própria festinha aqui. Caramba, usa o Bitcoin, galera. Acabou, não tem isso. Os Estados Unidos não conseguem chantagear, não conseguem corrigir. Até o Irã, que é cheio de sanção americana, está se virando justamente minerando o Bitcoin, porque daí os Estados Unidos não tem como evitar isso daí, né? Olha que coisa curiosa. Olha como uma moeda livre protege você de governos, até do governo americano. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.